Encontre o seu centro, por Kate Spreckley. Estes são tempos de profundas transformações e oportunidades que estão nos expandindo, de mais maneiras do que jamais poderíamos imaginar. A verdade está chegando até nós de todos os lados, libertando-nos e nos capacitando para despertar, curar e mudar. Como resultado, estamos nos reconectando com nossa alma e restabelecendo a comunicação com esta fonte poderosa. É na natureza onde sua alma se expressa e compartilha sua sabedoria divina. É na natureza onde seu coração se abre para permitir que a inspiração surja. É na natureza onde existe harmonia divina e onde você é capaz de se sintonizar totalmente com os aspectos mais profundos de sua alma. Ao trabalhar conscientemente com a natureza, você é capaz de se conectar com suas emoções, a água, seu corpo físico, a terra, sua mente, o ar e seu espírito, o sol. Nesta conexão, você encontra cura, liberação, orientação e apoio. Seja qual for a sua prática, reserve um tempo para entrar na natureza e encontrar o seu centro de quietude e paz. É somente neste espaço que você ouvirá a voz de sua alma. Blog de coração a coração Tradução Regina Drummond Locução Maria Estela Lecoque Miller Manlio Continui Legenda Adriana Zendeu